Flávio, tu és um jovem ator que já tem somado várias participações em teatro. Como é que surgiu o gosto pela representação principalmente em teatro? Surgiu porque foi por aí que comecei mesmo, comecei por fazer teatro amador numa coletividade de bairro aqui em Lisboa e percebi que era uma coisa que gostava muito de fazer, depois tive a oportunidade de fazer profissionalmente e é uma coisa que gosto realmente muito. E agora tens uma nova peça, uma comédia, a Geração Facebook. Fala um pouco desse trabalho. A Geração Facebook é uma produção da protagonista magia, decorem o nome que é para que nos procurarem se vos interessar. É um texto com a encenação também do Miguel Dias. É uma comédia divertidíssima que fala sobre muitas questões da adolescência, mas que é muito divertida e portanto chega a todos e a todas as idades. É uma comédia que estou a fazer com colegas maravilhosos como a Sara Barradas, o Rodrigo Paganelli e a Inês Moraes. E estamos preparados para ir a todo lado, desde as escolas aos auditórios, é só procurarem-nos. E entretanto vieste aqui à Chiada Glass Factory para escolher uma armação para a tua personagem. Fala um pouco dela e como é que estes acessórios vão ajudar a construir a personagem. Muito bem, o meu personagem é o Santiago. O Santiago é assim um rapaz que gosta de ser sempre o melhor aluno e de ser sempre aquele que se preparou mais e que por isso teve os melhores resultados. E portanto aqui a armação que eu consegui escolher ajuda-me, que estes são assim uns óculos redondinhos, que me vão ajudar a ter assim o ar daquilo que nós chamamos de nerd. É aquele que é capaz que se preocupa muito com os resultados e com o que vai conseguir e quer ser sempre o mais inteligente e o mais preocupado. Falando na nossa ótica, nós temos um lema que é óculos para todos os gostos e para todos os boços. E por isso, além das consultas gratuitas, temos armações com lentes a partir de 79 euros. O que é que achas desta importante vantagem? Eu acho ótimo porque acho que muito frequentemente, sobretudo quando é uma coisa muito evoluída já, nós menosprezamos um bocadinho as dificuldades que temos da visão, a nível da visão, a ler, a escrever e portanto vamos deixando passar e não percebemos que isso a longo prazo pode trazer-nos problemas mais graves. E portanto ser tão acessível, chegar à solução para esse problema como aqui é ótimo, é muito importante. E as novidades não terminam por aqui porque também temos uma máquina exclusiva na Europa que consegue graduar óculos em apenas 20 minutos. O que é que achas desta novidade? É mais uma vantagem porque há muitas coisas que nós vamos adiando porque levam muito tempo a tratar, porque temos que perder uma tarde, temos que perder um dia ou temos que ficar à espera para a semana seguinte. E de facto esta coisa de tu chegares à loja onde vais escolher os teus óculos e em 20 ou 30 minutos já saires com os óculos na mão ou na cara, se por acaso disse, é extraordinário. E portanto acho que aí terminam todos os problemas ou todas as dificuldades. Flávio, a Cheia da Iglesias Factory é com muito orgulho que apoie ao Teatro Português e por isso agradecemos a tua visita e esperamos por um regresso em breve. Eu também espero, mas com a mesma graduação, com mais não. Mas espero voltar e obrigado. Muito obrigado Flávio. Música 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 Se inscreva no canal.